Ô mãe! Ô mãe! Dá atenção aí! Ô mãe! Dá atenção aí! Mãe! Amém! Eu quero o crime! Mãe! Mamo na praça! Ô mãe, eu vou jogar porra. Eu vou jogar porra. Eu vou jogar porra! Qual a vó? Eu vou jogar porra! Mãe! Ô mãe! Oi, gente! Tudo bem? Não foi. Oiii! Nossa, que negócio verde no denso. Eu vou ligar onde? É? 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 Eu vou ligar onde? É, aqui é? Hoje a gente vai jogar um joguinho que chama Quem Sou Eu? É um aplicativo da galera que tem Alzheimer. mas não entendi porque perde a memória quem sou eu a gente vai achar é propaganda não é ter uma época que todo mundo fazia vídeo sobre isso no youtube eu mesmo já deve ter feito já fez não tem todas as opções aqui a todas não é porque uma tem que pagar a gente não vai pagar é ações a gente vai vão começar uma rodadinha de ações e é assim acertou pra baixo pulou sei lá pra cima tá aí se eu fizer errado é errado perde ponto vamos fazer assim burrice a culpa é sua amor você quer ações começa a entrar é mímica não faça mim que na palavra mímica nadar remar remar nadar natação é mar correr fugir que é isso pula pula pulei pra baixo jogar acertar o que que é acertar jogar a bola pula 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 pra cima nadar mergulhar acertei mergulhar quase isso pular você já falou e tá mudando porque nadar mergulhar remar nadar mergulhando a não é que o n w n d o no final como é que eu vou explicar o r não é não sei é daí só tem a opção de avaliar aplicativo já tem os outros que negativo ao primeiro fazendo canoagem canoagem naquele negócio perigoso é difícil isso aqui lendo o livro páginas leitura é que é isso paginando ó eu na revista ao ao eu não sei pulei vai a pulei não sei o que é que é a musculação é é porque merda levantando peso acertou levantamento de peso levantando peso aí caramba digitando estudando que isso que isso piano tocando piano a porra depilando a perna tirando pelo arranca depilando pelo depilação mano é muito estranho depilando com cera ah não é muito legal lendo um jornal não é muito específico é muito específico gancho gancho é esse é muito horrível papo não foi outro outro dois a zero em mérito mesmo que eu já vou pegar os exemplos contigo personagem que você gosta sony é por isso é barro não sei se é barro é um herói ele é um preto preto e a gente viu que o jogo batman uma pessoa pequena não sei nem nem o parecido o peto não parecido criança parecido É o que você usa pra escutar música Fones de ouvido É um animal Ele é muito grande Elefante, dinossauro Eu queria que fosse o nome da lagosta Estrela Eu não gosto, eu tenho intolerância Lactose, leite O que você usa pra editar seus vídeos Computador Eu sou muito bom Azul Laranja Verde, amarelo Vermelho E ai? Acabou o tempo? Porra, quando vai machucado sai sangue vermelho Quando você faz machucado fica roxo Prepare-se Parece um trailer Sorriso Certo Filme Tapete Isso, acertou Pula, pula, pula que eu não vou saber O sol faz aquele arcão bonito Isso vai Eu tirei isso É, fui boa É isso ai Que que é isso, pula Mitologia Filho de Zeus Puta que o pariu, pula Viado É isso, abaixa Preto Eita porra vai, acertou Pum, 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 pum Falta Pior É, é Porra, Deus, não é muito difícil Trompete Te dei umas dicas mal faciona também né Te dei umas dicas amor Vai de novo então Placar geral 7, 8, 9 a 6 Culpa sua Amor Ah que nojo vida Ah não vida Vem eu mesmo Agora celebridades, você começa Pula, 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 pula Cabeçada no Materazzi Jogador, careca, técnico do Real Madrid França Isso pra baixo Vocalista do U2 Pra cima Puta, o cara mais incrível do mundo Assassino O cara mais poderoso que existe Não, mais que ele Também é, quase lá Não, não é Não sei Black Eyepiece, vocalista que foi embora Maravilhosa, linda Isso, e eu falei maravilhosa só pra você se irritar Mas você não se irritou Pula Não sei o que esse cara é Acabou Amor você é muito ruim Porra é muito difícil Não vou saber nada Mas manda pular se não souber Não sei Não sei Não sei Porra aí é difícil hein Não sei Não sei Porra Eu sei É Titanic O ator Titanic Filho da puta ganhou um Oscar Ai Pera Fundou no mar Eu sei o que ele é Ele ganhou o Oscar É o Leonardo DiCaprio Acertou Eu ia falar Da Vinci Não sei Cantora Cabelão Maquiagem zona Unhona Donita É internacional É Madonna É tem bundão Não sei Não sei Britney Spears Não É Lady Gaga Não sei Não é, quem quer Não, parecido Fergie Não É Nicki Minaj Puta que o pariu Não sei Ai, é um ator muito bonito Loura Acabou Quem que é bonito Ah, ele é bonito Não, aí eu concordo Ashton Cutter É bonito pra caramba É verdade Agora é cinema Aí eu começo Uma mente muito grande Ahn Mega mente É Eu gosto É Lilo Stitch Não, é uma fadinha muito pequena É aquela verde Sininho É Sandor É dinossauro Jurassic Park É guerra É Star Wars O nome daquela sandália até aqui Sandália Aquela Aquela rasteirinha Não Não sei Pula Ai O Tem o Um monte de carro É Veloz e Furiosa Carros Pula Ai O Rei da Selva É Leão Não Tem o Rei da Selva Acabou Acabou Acabou, mas eu acertei o Tarzama ou errei? Errei o Tarzama Acabou o tempo Só três Miau e botas Casa de botas Ei, não É, Bota Cascar Não Como que é esse? Porra Já chegou? Já chegamos lá? Ai, Shrek Isso Não Errou Pula Aquele negócio que tem no quarto lá de ferro É... Não sei De ferro filme De ferro Não O Schwarzenegger Não sei Abelha Abelha? Disney Abelha é... Puta? Não sei Pula então Ai... O cara mais rápido do mundo Veloz e Friado Não, é o homem É o homem? É Não sei Jamaicano Olimpílada Volte Isso Não Pula de novo Para de dizer isso Você tá me deixando nervosa Eu não funciono Eu não funciono sob pressão Não Não Pulou tudo O pior eu não conheço Ela tá vermelhada Tá morrendo de ódio Calma Olha isso Morde uma almofada Vai Vai, vou te dar mais uma chance Faz de novo isso aí Ai Vamos lá, animais Uhul Gato Cachorro Uma raça Budo Dá uma votar É... tem em francês e tem... Budogue Parece a lagosta Bichinho Guaxini Acertou É... uma marca de esporte Jacaré Não, né? Puma Sim Amor, vou ter que ir no banheiro, tô apertada É sério, é sério, vou ter que ir no banheiro Não é possível É, a pessoa caga na hora da gravação Ela tá nervosa Ela fica nervosa da diarreia Ai, você é muito fazido Nossa senhora Ô gente, eu vou explicar Eu fico nervosa, me dá piriri Nossa, cagou no mundo Ai, cagou no mundo Porque eu não funciono com pressão Vamos saber Bom, você que tiver alguma indicação de algum jogo, alguma coisa pra ela lidar com a pressão dela Comenta aqui, algum aplicativo, sei lá, ou qualquer outro desafio Comenta aqui embaixo que a gente vai fazer Gente, meu emocional é totalmente abalado Ela tem ideia de que essa pressão me gerou piriri Me gerou acelero no coração Acelero E me atrasou pro futebol Assim que acabar eu vou jogar bola É isso, ela não gostou muito Mas eu gostei Eu acho muito legal essa brincadeira Não, não tinha que ter tempo Pois se não tiver tempo, qual vai ser o... Tipo, três chances, entendeu? Ah não Ó, aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais Instagram, tem os outros oito bilhões de canais que a gente tem Tem o site da minha marca de sapatos que é Louti Louti.com.br O Instagram é Loutius, obrigada Fiz um publi mesmo Se inscreve no canal aqui É... E é isso Não tem mais nada pra dizer Vamos dar 150 mil likes nesse vídeo aqui no mínimo 150 mil likes, eu duvido E é isso Agora eu vou jogar bola O placar geral tá aparecendo aqui na tela, tá? Que a gente esqueceu de pôr Foi esse Eu nem... eu ganhei, né? Tchau Ridículo Vai ter volta